No dia 22 de março de 1933, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, assina a lei de permissão de cerveja, começando o primeiro passo pro fim da lei seca. Tu não sabe o que foi a lei seca? Então agora tu não vai mais passar vergonha na frente dos outros, confere com a gente como foram esses 13 anos. Uma vinheta tomando um golinho? O álcool faz parte da vida do americano desde sempre. Todo mundo conhece a história de alguém que tomou um porretaço e fez uma grande merda. Não é novidade pra ninguém. Conhece alguém? Porra, macarrão. Se tivesse convivido comigo e contigo em 2014, 2015 ali, é inacreditável. Mas no século 19, nos Estados Unidos, a coisa tava ficando um pouco fora de controle. A galera bebia no café da manhã, no trabalho, na igreja, toda hora e todo lugar era motivo pra beber. Logo, problemas derivados desse excesso de álcool começaram a acontecer. Negligência paterna, violência doméstica e problemas econômicos, porque não era incomum. Um cara perdeu seu emprego porque tava bêbado no trabalho e pra afogar seus magos, gastou sua grana num traguinho. Veja bem, o homem do século 19 achava muito mais legal passar seu tempo livre no bar enchendo a cara do que ajudar na criação das crianças. E quando ele chegasse em casa, a mulher reclamasse, era só encher ela de porrada e quem não reclamava mais. Eram tempos mais difíceis. Obviamente, houveram críticos ao álcool e movimentos começaram a surgir, como a União das Mulheres de Sobriedade Cristã, a Liga Anti Saloon e vários outros grupos religiosos. Uma das figuras mais famosas desse período foi a Carrie Nation. Ela era uma viúva e o marido dela morreu em decorrência do excesso de álcool, então ela dedicou a sua vida a combater esse mal. Ela carregava um machadinho com ela, entrava nos bares e saia quebrando tudo. Ela era uma senhora, cara, e mesmo assim morriam de medo dela. Ela foi presa algumas vezes, soltavam ela e ela voltava a sair quebrando os bares de novo. Ela morreu em 1911, sem ver a Lei Seca entrar em ação. Depois, outras figuras foram aparecendo e acusaram o álcool de ser o responsável por vários problemas que as famílias estavam atravessando. As famílias que sofriam esse impacto negativo do álcool começaram a apoiar a causa e viram que o álcool estava fazendo muito mais mal do que bem. Inclusive, em alguns Estados americanos, começaram a regulamentar a venda de bebida através de algumas leis proibitivas, mas ainda não era o suficiente. O movimento entre bebida queria mais e a argumentação ficou mais forte a partir de 1914, depois do início da Primeira Guerra Mundial. Um desses argumentos defendia que não era pra gastar matéria-prima que se usava na bebida se podia usar essa mesma matéria-prima em alimento. A situação da época era difícil. Além do mais, quem eram os inimigos nessa guerra? Os alemãs. E o que os alemãs bebem? Cerveja. Então não vai ter o Oktoberfest por aqui, né, meu irmão? Houve até quem disse que o álcool era uma maldição nacional e o responsável pela criminalidade pela deturpação moral que afligia a nação. Os motivos desse movimento eram claramente morais e religiosos, mas logo eles entraram pra política também. Entra em cena um cara chamado Wayne Wheeler que também tinha uma história negativa com o álcool e foi o grande nome da Liga Antissaloon, fazendo de vez o jogo virar. Ele não defendia que tinha que ter um controle sobre a venda de álcool, ele dizia que não tinha que vender e pronto. Sob a liderança dele, a Liga Antissaloon fez excelente propaganda contra o álcool e muita gente passou a ver ele como o principal inimigo nacional. E grupos distintos da sociedade, que não concordavam em nada, estavam concordando que o álcool era um mal a ser combatido. A primeira grande vitória da Liga Antissaloon aconteceu em 1905, em Ohio, durante as eleições, porque o candidato, apoiado pelo Wayne Wheeler, ganhou do governador da época que estava concorrendo a uma reeleição. Logo, outros políticos tinham medo de não conseguir o apoio do Wayne e não conseguirem se eleger. Até aqueles políticos que gostavam de tomar um traguinho estavam defendendo as ideias do cara. O projeto da Lei Seca foi apresentado ao congresso em 1913, não só como uma lei, como uma emenda constitucional e em 1917 foi aprovado com 282 votos a favor e 128 contra. No Senado, foi 47 a 8, passou fácil. O porta-voz dessa proibição foi o congressista Andrew Wallstead, que também era um cara que defendia essa causa há um tempo, tanto que a Lei Seca às vezes pode ser chamada de Lei Wallstead. Em todo o território dos Estados Unidos, a partir de 17 de janeiro de 1920, estava proibida a produção, transporte e venda de qualquer bebida com teor alcoólico acima de 0,5%. Agora, todos os problemas do país serão resolvidos. Uma das maiores indústrias do país caiu na ilegalidade, mas não é porque é lei que quer dizer que as pessoas vão respeitar. Por mais que os bares, cervejarias e vinícolas estivessem fechados, ainda tinha demanda porque as pessoas ainda queriam tomar aquela água que passarinho não bebe. Muita gente da época que apoiou a Lei Seca achou que na verdade só as bebidas com alto nível de teor alcoólico seriam proibidas, mas não, foram todas elas. Só depois da merda feita é que a galera para e pensa, meu Deus, o que a gente fez? Muito da produção artesanal de álcool era mal feita, o que às vezes era fatal. Tem fontes que dizem que mais de mil pessoas por ano morriam por causa da ingestão de álcool de má qualidade. Várias brechas na lei foram procuradas porque tinha quem defendesse que não era ilegal beber. Veja bem, a regra é clara, tá proibido produzir, transportar e vender, mas não tá falando nada de beber. Então se aparecer um whiskyzinho aqui na minha mão, tá liberado a tomar. Em cerimônias religiosas era possível beber e se um médico te receitasse, tu poderia tomar um golinho também. O grande mistério é por que um médico receitaria álcool pra alguém. Provavelmente tem algum motivo, algum médico escreve aqui nos comentários pra gente. Já aproveita pra se inscrever no canal. Quem também conhece um médico, já se consultou com um médico ou já tomou um drinkzinho, também se inscreve aqui. Comenta aqui, curta o vídeo, manda pra todo mundo, faz as coisas tudo. O governo até tentou fiscalizar bares, restaurantes e similares, mas essa fiscalização não era sempre eficiente, porque a mesma galera que votou pra proibir a venda de bebida alcoólica era a mesma que não queria desembolsar uma grana pra fiscalizar se estavam vendendo ou não. Tinha muito pouco efetivo fazendo essa vista grossa. Sem falar que não era todo homem da lei que gostava muito dessa lei não. Vizem quando eles gostavam de tomar um traguinho. Sem falar que haviam vários bares secretos, chamados espequises, que geralmente ficavam em porões e a galera continuava frequentando mesmo assim. Tem coisa que não importa o preço, mas a galera vai pagar. Chegou a ter tanto lugar de fachada, que na verdade era um espiquise, que os lugares de verdade começaram a colocar cartazes na frente dizendo que aqui não é um espiquise. Incrível, aqui é uma loja mesmo, loja de roupas. Só vendemos roupas. Pensa bem, a década de 1920, a chamada era de Loucos Anos 20, tu acha que seriam loucos mesmo sem ninguém tomar um golinho? Todo mundo sabia que rolavam essas festas secretas, mas como todo mundo também queria ir nelas, ninguém fazia nada. Muita gente ganhou muita grana nessa época, os policiais recebiam um monte de suborno, sem falar nos fiscais do governo, nos políticos e nos juízes. Não era incomum ver um figurão da política que lutava a favor da lei seca tomando um golinho legal, mas quem lucrou de verdade com a lei seca foi a máfia. Qual seria o teu nome de mafioso, Marco? Provavelmente o mais famoso mafioso da história é o Al Capone, e estima-se que em 1927 a fortuna do cara era de 100 milhões de dólares, tendo como carro chefe a venda ilegal de bebida alcoólica. A propósito, eles se diziam homem de negócios e que apenas dava ao povo o que o povo queria. Algumas organizações criminosas montaram grandes monopólios pra venda e transporte de bebida, mas veja bem, pra conseguir levar ela de um lado a outro do país precisavam esconder essa bebida e os caras usaram toda a criatividade possível. Veja bem nessa fotografia aqui, os caras esconderam whisky dentro do pão, meu irmão, do pão. Imagina os caras dirigindo a caminhonete com aquele chapeuzinho mafioso e terno gravata que estão desportando aí, pão, não é pão, Big Mac, Tony Gordo, Jimmy Two Times, vendendo pão. Enormes caixas de madeira que diziam que vendiam tomate, alface ou outras coisas na verdade estavam transportando bebida legal, e se os caras fossem pegos, sempre podiam apelar pro o famoso suborno, o dinheiro do cafezinho. Muita gente morreu por conta desse crescimento da criminalidade e vários acertos de contas entre os mafiosos também aconteceram, como o massacre de São Valentim, que é muito famoso. A gente pode contar mais sobre ele num episódio futuro que a gente pode fazer sobre a vida do Al Capone, se vocês quiserem. Volta e meia, os líderes mafiosos conversavam e definiam algumas regras, como preço e rota, por exemplo, mas guerras entre eles também aconteceram. Aí passa-se um tempo e você percebe que a lei seca na verdade não era um desejo das massas, mas sim de um grupo pequeno de pessoas. O próprio Al Capone chegou a dizer que a lei seca não trouxe nada além de problema. O cara até chegou a dizer que a vida dele era uma desgraça, era problema o tempo todo, não tinha paz pra absolutamente nada, não podia comer um pastel ou tomar um carro de cana na rua. Essa última parte é mentira, ele não falou isso, mas ele realmente disse que a lei seca só trazia problema. E ficou mais difícil ainda depois da crise de 1929. Se tu quer saber mais sobre a crise, a gente tem um vídeo, confere aqui depois. O governo precisava fazer a economia girar e tava se abrindo pra tudo que é negócio, veja bem. A gente sabe que todo mundo tá bebendo, não seria bom ganhar um pouquinho em cima disso? Além do pagamento de impostos, os bairros iriam empregar as pessoas e isso poderia diminuir a atuação da máfia. É aí que surge a figura de Franklin Delano Roosevelt, candidato à presidência pelo Partido Democrata em 1932, que promete dar uma atenção à lei seca. E ele vence a eleição em 42 dos 50 estados americanos, 472 colégios eleitorais contra 59. Como já fazia um tempo que se debatia o fim dessa lei, não foi surpresa quando Roosevelt pouco a pouco começou a liberar essa venda. Em março foi liberada a cerveja e o vinho e em dezembro a lei seca chegou ao fim. Ela foi estabelecida através da 18ª emenda e agora vigiaz a primeira emenda acabava com ela. Mas alguns estados continuaram proibindo a venda, o Mississipi, por exemplo, só liberou em 1966 e ainda há localidades que não se pode vender e em outras há restrições. Atualmente, a lei seca é considerada um grande fracasso e teve como resultado o oposto daquilo do que se esperava. É, meus amigos, às vezes o tiro sai pela culatra. Mas que bom que a gente pode tomar almazinha quando isso acontece. Um dia, quando o Vulgalizando a História for um canal extremamente grande, famoso e a gente tiver aqui bombando entre os maiores canais do Brasil, a gente poderia tomar um traguinho junto aí você. Então faz isso. Pra que isso possa acontecer, compartilhe o nosso vídeo, curte ele, manda pra todo mundo, comenta aqui embaixo o tema que tu quer ver e olha nós nas outras redes sociais, cara. Tamo no Instagram, tamo no TikTok, tamo no podcast no Spotify, pra acompanhar a gente é muito fácil. Beijo, vou ser a Marques.